Se quiser saber, se inscreve aí no canal. Valeu, você é foda mesmo. Ao misturar ficção científica e jogos, é provável chegar ao jogo que envolve os alienígenas e matando os inimigos para proteger a humanidade. Esse é o jogo de atirador em terceira pessoa, da metronica arte. No meio de dois países, a violência está acontecendo nos mundos do mar nesse jogo. E você joga com um engenheiro que foi deixado sozinho em um avião com uma forma de vida alienígena. E como o seu corpo humano, e basicamente ele forma os mesmos, por suas próprias necessidades. Aproveite e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos desse jogo. Então siga o canal clicando no botão se inscrever, para acompanhar os próximos reviews desse jogo. Deixe seu polegar também no vídeo para dar uma força para o canal. E compartilhe com seus amigos, ajuda muito na divulgação. E compartilhe com seus amigos, ajuda muito a se inscrever no canal.